Você não vai acreditar nos números que o filme Homem-Aranha, através do Aranhaverso, conseguiu arrecadar. Com Homem-Aranha, através do Aranhaverso, agora disponível para aluguel digital. É a hora perfeita para dar uma olhada na bilheteria final desse sucesso animado. Vamos conferir se foi um sucesso estrondoso ou um pouco abaixo do esperado. Segundo o box-office Mojo, o filme arrecadou um impressionante total de 687,9 milhões de dólares em todo o mundo. Nos Estados Unidos e Canadá, a animação embolsou 380 milhões de dólares, enquanto nos outros países alcançou a quantia de 306 milhões de dólares. Um desempenho notável, especialmente considerando que o custo de produção foi de apenas 100 milhões de dólares. Dá pra acreditar? Apesar de ter ficado em quarto lugar na lista dos filmes de maior bilheteria do Homem-Aranha nos Estados Unidos, ele deu uma escorregadinha em termos de sucesso internacional. Mas, ainda assim, garantiu o terceiro lugar como o filme que mais bombou no ano. Parece que o Aranhaverso conquistou o coração de muita gente pelo mundo afora. Mesmo sem ter alcançado os números extraordinários dos filmes live-action do Homem-Aranha nos mercados internacionais, o público nos Estados Unidos e Canadá mostrou que tá curtindo essa abordagem animada e visualmente inovadora. Com o próximo filme da trilogia chegando em breve, há uma boa chance de que o público global descubra as duas animações anteriores do Aranhaverso, aumentando ainda mais a febre por essa saga.